Jujutsu Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e bora lá pra mais um vídeo Mhzinho, MhRap lançou, Vibe Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen No meu domínio, Style Track Produção Sidney Castro, MhRap Só bora então galera, Mhzinho galera, cê é louco O cara é bravo pra caramba, bora lá, reagir filho, bora lá Já lançou Ditadori, como cês puderam ver, agora há pouco Já lançou Ditadori, então agora é o Satoru né, o próximo que vai ser o Megumi, quem sabe Então só bora aí galera, reagir 2 minutos e 56 de música só Vamos ver a vibe, vai tá insana né, porque Satoru é Satoru né Bora, 1, 2, 3 e play Hmm, 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 hilly track Olha Esse é meu mundo Ó Shining Rock Eu ainda não posso sentir o terror no meu inimigo Como se o outro resto O seu sol se derrubou Eu sei sei te ensina mano sou Kakashi Tô da hora se tá referido com o Kakashi O que? Mano, é o mito de TM21 Tem outras habilidades aqui na mão da minha mão Por sua foca evolução Por isso sempre deixe esses especiais no chão Mano, é o mito Mano, é o mito de TM21 Mano, a letra tá show pra caramba Mano, tá uma velha mais acelerada A impressão minha aí Mano, é pra me agarrar Depois disso não lembrar de nada Se eu vencer e o Sukuna completo Sério, talvez desse uma alcançada Mas no viagem, pergunta é essa É claro que eu ganho Eu até duvidava quando ele falou isso no começo Achei que era piada Mas depois que eu vi o Sukuna Pode até ser que ele ganhe o Sukuna completo Hein Ó Olha isso mano Mano Mano, ele cantou e deu um efeito de eco Como se ele estivesse no domínio infinito do Megumi Do Satoru Do Satoru mano Ficou muito bom, ó E eles não vão me parar E até o Sukuna Arrumei o fã É da contra o chamã Juro pra tu que não vai até amanhã Não vai prepotência Sem mente san Fracos demais com esse dole e o Ilan Eu nem preciso usar uma gal Só vem olhar que não é o sharingan Mano É porque ele usava uma venda Tirava sua pautaça e um olho vermelho Que nem o sharingan Tipo de usar venda e tira um sharingan Pensou? Você é louco hein Lojinha MHrap aí ó Lojinha MHrap Olha galera Mano, que camiseta foda Olha o terceiro disso galera Você quer ter a sensação de estar pelado? Vestido? É só comprar uma camiseta do MH Você se sente livre Olha que pano gostoso de dormir Dá vontade até de dormir Mas eu uso pra sair Dá vontade até de dormir com ela Muito foda mano, você é louco Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like, compartilha e se inscreve Muito bom aqui naquela música A vibe é insana porque é MHzinho O instrumental beat tá foda Porque foi do Sidney E mano aquela parte lá que ele Canta meio que com eco Agudo no fundo Parece que ele tá cantando tipo assim Num lugar totalmente aberto Sem nada por perto sabe Num lugar bem aberto assim Um panorama É tipo pra fazer uma referência ali Com o domínio do Satoru Por que eu tô falando meio que com o domínio do Satoru mano? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o like Compartilha e se inscreve aqui Galera e fazer parte do canal Seja membro aí Pra dar uma força aqui pra nós aí galera E falou!